Eu estou no camping do Carmo Cajuru e nós estamos fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que muitos de vocês às vezes tem muito tempo que não vem aqui no camping e o tanto que esse trem está bonito gente, tá? Fiquem à vontade, venham, passeia, passe o dia aqui, traga a família, viu? Vou dar uma volta aqui né, no gramado para vocês verem Olha para vocês verem como é que está bonito, gramado muito verdinho, muito bem cuidado tem muita churrasqueira aí, olha só como é que está, está chique isso Fizemos uns banquinhos de madeira de toco de árvore, a árvore estava caída aí com o negócio do desmatamento, sobrou muito toco ali Aí nós fizemos esses banquinhos aqui Pois é só, aqui ó, a dupla de Zé está sempre com o rastelo na mão, fazendo a limpeza Esse é o Zé Milho, olha Zé Milho Oi! E aí? Tudo bem né? Beleza? Vamos ralar! É isso aí, e o Zé? Zé Moreira? Zé Moreira é o guarda camping, o campo está verdinho Está faltando agora vocês virem Vem, traga a família, passa um dia aqui Olha para você ver como é que o campo está verdinho Faltando a bola e o jogador É isso aí galera Um abraço para vocês Um abraço para vocês